Bom dia, eu gostaria de primeiro agradecer o Edenir e o Renato pelo convite para falar um pouquinho sobre a quimiometria e produtos naturais e também parabenizá-los pela organização do evento. Bom, eu vou começar definindo aqui o produto natural. O produto natural, ele é um composto químico ou uma substância produzida por um ser vivo. Ele é encontrado na natureza, geralmente ele tem uma atividade biológica ou farmacológica e pode ser usado então na descoberta ou concepção de produtos farmacêuticos. Então a ideia aqui é diferente de um alimento funcional ou do próprio alimento. No alimento funcional, a quimiometria está bem estabelecida já, na determinação de classes de metabólitos. Mas na concepção de produtos naturais, onde a ideia é buscar um biomarcador, aí não tem praticamente nada na literatura. Então qual é o objetivo? Quem estuda um produto natural, quer dizer, na área de fitoquímica, mas na verdade é uma área interdisciplinar. O objetivo é então avaliar a presença de um metabólito ou determinar quais são os constituintes químicos das espécies, do material vegetal. E aí tentar então buscar ingredientes ativos, parte de odores para os perfumes, pigmentos e as moléculas das paredes celulares. As aplicações, como é interdisciplinar, ela ramifica na área médica, na parte taxonomia, que é muito importante para chegar no princípio ativo. E também na química, é estudar as vias metabólicas, porque ele tem todo o interesse nos produtos naturais, eles vêm dos metabólitos secundários, que são metabólitos que são desenvolvidos pelo material vegetal ou pelos fungos, pelo estresse sofrido pela natureza ou pela proteção, pelo ambiente, muito sol, muita chuva. Então, a matriz é complexa, porque ela quer dizer, toda a composição química vai depender da época do ano com relação a esses estresses de ambiente. A aplicação, então, desses metabólitos secundários na fitomedicina, em alimentos funcionais, na parte nutracêutica, que são suplementos, e na parte industrial, que hoje vocês veem quantidade de shampoos e sabonetes, perfumes, todo usando, então, óleos essenciais, etc. Aqui é a parte, realmente, que interessa no produto natural. Eu parti de um material vegetal, o material vegetal, aí eu tenho a obtenção de um extrato, esse extrato, ele passa por um fracionamento ou não, e os testes biológicos, se eu tenho um fracionamento, eu posso chegar nas substâncias puras, a partir de substância pura, eu venho lá da parte de síntese para chegar nessa substância, modificação estrutural, teste biológico e a parte toxicológica. A quimiometria, onde que a quimiometria pode ajudar nesse ciclo? Bom, primeiro, planejamento experimental é a parte mais importante e que não é, assim, muito usada para obter as condições experimentais, para eu poder extrair exatamente o que eu quero. Vocês vão ver, mais para frente, nas aplicações, é como eu mudo a condição, mudando a condição experimental, eu mudo completamente o que está sendo extraído. Então, a parte mais importante é a parte do planejamento. Usando o planejamento, quer dizer, eu escolho o método, uso o planejamento experimental, eu vou obter uma quantidade muito grande de dados, então eu tenho várias ferramentas que são úteis para eu poder extrair a informação relevante, a parte de visualização e interpretação. Então, primeiro começando e também até chegando, de repente, aqui na ordem inversa, aqui na otimização do experimento. Bom, os planejamentos, aqueles conhecidos, não tem nada de novo, quer dizer, eu posso fazer um fracionário, um fatorial completo. Se eu quero otimizar, não tenho modelo linear, eu vou completando o planejamento até o composto central. Planejamento de misturas, que na verdade ele é muito importante, mas muito pouco utilizado. E os planejamentos mistos aqui, com o planejamento, o processo, mistura, mistura, mistura. Com relação à manipulação de impressão digital, que já existe uma quantidade razoavelmente grande de trabalho na literatura, mas, como eu falei, sempre buscando classes de metabólicos. Então, essa é a sequência e a parte dos métodos utilizados para obter uma boa impressão digital. O método de pré-tratamento, quando necessário, aqueles normais, normalização, alto escalonamento. A parte de classificação e discriminação tem sido usado muito essa análise de similaridade a partir de correlações. Na parte de análise exploratória, praticamente, o análise de componentes principais. Aí, a parte de análise de agrupamentos e reconhecimento de padrões. O SINCA, KNN. Vocês veem que não tem, assim, absolutamente nada de métodos muito sofisticados. São todos métodos simples, porque a maioria dos trabalhos, eles não são feitos por químicos. E, depois, na parte de calibração, não tem. Por que que não? Porque, na parte de produtos naturais, eu não tenho padrão. A natureza não fornece nenhum padrão. E os padrões, normalmente, eles não são puros. Quando você compra um padrão, ele tem várias outras espécies, desculpa, compostos ou metabólicos juntos. Então, é difícil de, para poder usar a calibração multivariada, primeiro precisaria ter o padrão. Saber exatamente o que tem. Agora, algumas classes, sim, eles colocam, mas, por exemplo, vai determinar flavonoides. Aí, eles usam um padrão qualquer, uma quercetina, para fazer um total. Mas, não é exatamente do metabólico que a gente quer. Então, a sequência de uma análise, para chegar no princípio ativo, ele deve começar, então, aqui. No planejamento, no experimento. Aí, claro, se eu vou usar a cromatografia, o espectro. Vejo qual é, dentro, olhando os sinais, se eu posso tirar as partes que são iguais ou não. Não vão aguentar o ruído. Esses espectros ou cromatogramas, então, são colocados na forma de matriz. Pré-processamento, se for necessário, que é manipulação matemática antes da aplicação, nos métodos quimio-métricos. E, depois, então, como eu falei, nada complicado, análise de componentes principais ou análise hierárquica. Então, por que o planejamento experimental é importante nesse processo? Eu tenho aqui duas figuras. Essa daqui é uma planta, que vocês devem conhecer, a graviola. E essa aqui é da fruta do conde. Elas são plantas da mesma família, às vezes consideradas do mesmo gênero. Tem livros que trazem essa rolínia mucosa como a nona. Então, tem muito problema na literatura com relação a nomes das plantas. E a escala não está a mesma. Ah, não, nesse caso aqui sim, numa outra não. Aqui o que a gente vê? Olha, são 15 misturas. Então, um planejamento experimental de quatro componentes. São quatro solventes puros, etanol, acetona, anticlorometano, acetato e clorofórmio. Então, a gente percebe, nos dois casos, que quando eu tenho misturas, eu aumento a extração, rendimento. Agora, nem sempre também é importante o rendimento. Porque eu posso aumentar o rendimento, mas a quantidade de metabólitos que eu tenho é menor. Então, por isso, depois, então, eu complemento. Bom, daí eu tenho a etapa. Então, a primeira etapa, lá daquele diagrama que eu mostrei para vocês, a obtenção do extrato. Então, eu aumentei rendimento. Agora, eu vou fazer o fracionamento. Esse fracionamento aqui, ele é muito usado em produtos naturais. Então, por exemplo, se eu quero chegar numa fração onde eu tenho uma quantidade maior de alcaloides, eu pego o material da planta e faço esse procedimento aqui. Então, eu chego no alcaloides. Se eu quero a parte de terpenóides, compostos fenólicos, se eu estou interessado em obter compostos com mais atividade antioxidante, então, eu venho daqui filtrado e chego aqui. Mais uma vez, então, mostrando agora o rendimento dessas frações partindo daquela, do início. Não dá para colocar na mesma escala, porque senão ele ia desaparecer aqui, né? Então, o que a gente percebe? Olha, na maior rendimento obtido com as misturas quinárias e quaternárias, nesse caso, para esse outro já é diferente. Ou seja, então, o que é bom para um não significa, o que é um solvente bom extrator para uma planta, não significa que ele vai ser para outra também. Então, não posso usar um método único, como é feito hoje. Então, na mesa redonda, eu vou mostrar para vocês, mais tarde, é o problema que tem no estudo de produtos naturais. E é onde que realmente entra a importância da quimiometria. Mesma coisa para outra fração, quer dizer, então, as duas frações que são mais importantes, que é onde são investigadas, que é a classe dos compostos fenólicos, e os alcaloides, que normalmente eles têm maior aplicação para curas, que não é igual a terpenóides, ou esses compostos fenólicos para... que é mais de estética. Então, o comportamento das plantas são muito diferentes. Olha aqui. Aqui a mesma coisa, também eu deixei em uma escala diferente para não desaparecer muito. Então, normalmente as misturas, que são misturas binárias, ternárias, elas são mais eficientes na extração do que os puros. Nesse caso aqui eu tenho etanol. O etanol, ele é muito utilizado, né? Mas isso não significa que ele é o melhor extrator, não. Bom, eu vou mostrar, então, dentro daquele quadro que eu mostrei para vocês, a aplicação da parte de taxonomia, e depois eu vou chegar em uma aplicação de atividade biológica. Essa daqui foi a tese, então, da Patrícia, que eu deixei o nome da tese aqui, e aqui foi o trabalho publicado. Vocês veem aqui duas figuras, duas fotografias. As fotografias, elas são exatamente as mesmas. Não tem diferença, é a mesma fotografia. Só que uma é a baurrínia, ela está com o nome de baurrínia candícans, e a outra é como baurrínia forficata. Essa daqui, ela tem atividade para diabetes mellitus. Ela é vendida no supermercado, naqueles saquinhos para chá, nas farmácias, com esse nome. Baurrínia forficata, aparentemente, não é comercial, porque nunca vi, mas ela é usada com esse nome aqui. Bom, então, nós fizemos um trabalho usando... Tem mais de 200 espécies, todas elas com o mesmo formato de folhas, e as flores. Essas três, aqui de baixo, elas são plantas ornamentais, que são as baurrínias, a variegata, que você vê na rua, lá em Londrina, tem muito a testa aqui. É roxa, na cor roxa, na cor rosa e branca. E a branca é exatamente igual a forficata ou a candícans. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma na flor. Aqui, eu tenho três escicatas, que é planta que vai para o taxonomista, ele vai olhar e vai classificar. E foi classificada essas três plantas como forficata. São três espécies diferentes, todos da mesma idade, isso é importante, porque se uma planta é mais antiga do que a outra, as folhas são mais velhas e já... Então, a composição química fica um pouco diferente. Bom, só olhando, essa folha aqui parece ser um pouco diferente dessa, porque ela é mais bicudinha, essa aqui é mais arredondada. Mas as três são forficatas. Então, a primeira coisa, quando a gente vai estudar uma planta, é fazer o depósito no herbário, porque se alguém pede para fazer comprovação, então, está a planta lá. Aí tem os números, né? Então, aí tem três que foram classificadas pela taxonomista, como forficata, e três variegatas com cores de flores diferentes. E aí E aí E aí Obrigado.